Bom dia, hoje tô aqui organizando algumas coisas, já pensei, lembra que eu falei que eu tava pesquisando, o último vídeo foi de sábado e eu pesquisei sobre essas coisinhas aqui, deixa eu mudar, que eu fiz, que eu não sabia o que fazer. Isso, umas lindezas, depois eu mostro certinho, e agora ficou assim, depois de a gente inventar uma coisa, a nossa mesa fica assim, toda bagunçada, e aí no meio disso eu tive que fazer uns brigadeiros para repor, porque os que eu tinha aqui que era de uma encomenda, veio outra moça e pegou tudo, então agora eu tenho que repor a encomenda da moça. E eu vou começar a organizar aqui, depois eu mostro para vocês o que eu bolei para o dia das mães. Bom, então ficamos assim, mesa limpa, organizada, aqui fica meu pendente, quando eu gravo alguma coisa para vocês, aqui é a arma, aí ficou assim, tudo organizado, aqui eu deixo as minhas estecas, aí aqui eu deixo tesoura, régua, selete, aí aqui eu montei tudo que eu preciso fazer, eu preciso fazer as coroas, as coroas eu não coloquei a quantidade, são 18, deixa eu pegar minha caneta aqui, e já escrevi aqui em cima, depois eu vou escrever, porque eu coloco as quantidades, já deixo tudo certinho, vou fazer com uma mão, é difícil, 18 coroas, também tem que fazer 18 coroas, eu coloquei aqui, porque o que eu vou fazer, essa outra bandeja eu preciso fazer 3 corações grandes, 9 espíritos santos, que são desses monstros que já estão aqui, e naquela bandeja eu preciso fazer 30 flores, então isso daqui está tudo aqui esperando, aguardando eu começar a fazer, para me fazer o restante da produção, esses são os monstros que eu preciso usar, isso aqui é do divino espírito santo, essa daqui é da coroa, coração, que eu preciso fazer os corações grandes, e esse daqui é da florzinha que eu estou tirando, essa daqui, aqui são os monstros que eu usei para a cabecinha, da santinha, que eu usei esta cabecinha, um outro corpinho que está lá, que eu já guardei, e esses aqui são da LOL, que também está ali para me fazer, então esse daqui é as coisas que eu estou usando agora, guardei todos os monstros que estavam ali, guardei tudo lá, não tem mais nada na minha mesa, porque é só isso aqui que eu vou usar agora. Aqui estão as minhas bases, está tudo molhado, está bem molhado, acabei de fazer, e aí depois que estiver seco, o que eu tenho que fazer é passar o giz pastel, então esse daqui depois que secar, é passar o giz pastel, aí eu venho para cá. Nessa parte aqui, eu tenho que fazer a pintura dos olhos dessas LOL, que estão aqui, e aí eu já deixei organizado, aqui está a pintura dos olhos da LOL, já deixei um pano, e o meu negócio que eu uso para usar LOL, para usar LOL, para pintura. depois é só eu ir lá e pegar o pincel e a tinta que fica lá do outro lado, que eu já deixei junto com o pano. E aí, desse lado aqui estamos, com a LOL, com o olhinho pintado, e aqui eu tenho que colocar roupa e cabelo. Essas daqui já estão assim, essas daqui vai ser chaveirinha. Então, aí falta roupa e cabelo. Vão ficar estilo essa daqui, só que de corpo inteiro. Tipo essa numa base assim, ó, de corpo inteiro. Então, estão aqui. Aqui estão as minhas santinhas. Eu tenho que colocar o cabelo e os braços. Os braços dessa daqui, eu estou tirando dessas duas cavidades aqui, que aí já saem praticamente quase prontos. E aí, o cabelinho. Já pintei os olhinhos, já estão aqui desse lado. Aqui desse lado são as menores, que são de chaveiros. Essas aqui são para os imãs, essas aqui são de chaveiro. E aí, aqui já estão as outras coisas que eu também vou usar. Eu fiz mais ou menos uma produção. Uma linha de produção. E aqui são os imãs que eu estou usando, que eu uso esse e esse quando é pro imã, com as fitas. Já retirei e deixei aqui as fitas que eu vou usar. E esse daqui é chaveiro. Esse chaveiro eu não estou usando aquele chaveiro simples. Eu pego um chaveiro mais brintinho, que é aquele chaveiro de correntinha, ó. E é um chaveiro desse. E agora eu vou mostrar pra vocês o que eu bolei pra fazer de limpecinha de dia das mãos, que eu já tive bastante em comenda. Que foi este daqui. Ai, cai não. Ó, este daqui. Vou ver se eu mostro a foto pra vocês depois de como que eu postei. Ó, é um imã. Eu coloquei um grande, um menor. E aqui embaixo também tem outro. Ficou assim. E o chaveiro. Ó, o chaveiro ficou assim. Ó, aí essas daqui são as coroinhas que eu tenho que fazer, ó. Pra produzir, ó. Ficou assim. E aí esse chaveiro, ele é frente e verso. Ó. Na frente ficou a santinha e atrás ficou o divino Espírito Santo. Como eu ouvia falado que eu tava pulando pra tentar fazer. Certo? Então, estamos aqui. Esse daqui é o produto final. Então, ó. Tem todos esses passo a passo. A gente começa aqui. Espera secar. Depois, ó. Essa daqui já tá com o giz pastel. Essa e essa tá seca, ó. Então, ela tá dessa cor clara. Aí depois ela fica um pouquinho mais escura. E depois a gente passa o giz pastel. Ó, as três fases. E depois daqui. Aí vem... Tem que pegar esse. Fazer cabelinho. Fazer... Ó, depois daquela linha a gente tem que fazer. Cabelo, bracinho. Eu faço o cabelo. Depois eu faço o bracinho. E aí eu espero secar só um pouquinho. Depois eu já venho com o manto. E já coloco a coroa. Aí já tá pronto. Depois é só aplicar ali. E com isso tudo eu já deixo pronto. Os corações e as flores. As florinhas eu prefiro colocar a hora que eu tô colando a santinha aqui. Então, a única coisa que eu faço na hora é as flores. E eu amei, gente. Ficou muito lindo. Então, é isso que eu fiz. Que eu bolei. Pra fazer o lembrancinho de dia dos meus. Este imã. Espero que tenha gostado. Ó, eu tô colando com tech bond. Aqui atrás eu tô colando com tech bond. Junto com cola branca. Não sei. Mas ontem deixei ele pendurado assim. A noite inteira lá no armário. No cadinho. Foi isso. Até mais. Curte, compartilha com seus amigos. Espero que mais gente possa aprender. Venha. Alguma dúvida? Deixe aí nos comentários que eu responderei. E essa foi a peça finalizada. Espero que goste. Tchau. 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 Obrigado.